Tem vaga em aberto em Porto Belo. O carro é de padeiro. É preciso experiência de um ano e meio de transporte próprio. Ainda em Porto Belo, vaga para confeiteiro. Experiência mínima em dois anos na função, salário acima do mercado, refeitório no local e transporte. Vaga em Porto Belo para operador de câmara fria. É necessário ter experiência na função. A empresa paga salário acima do mercado e oferece refeitório e transporte. Em Tijucas, há vaga para assistente administrativo. Salário compatível com o mercado, mas benefícios. E o horário de trabalho é comercial, de segunda a sexta-feira.